E aí pessoal, tudo bem? Olha, assim como aconteceu no ano passado, o Corrida Noir também vai fazer a marcação de ritmo da Mizuno Half Marathon de São Paulo e quer convidar você a fazer isso com a gente. Tá afim? São 5 metas que você pode escolher para ajudar as pessoas a conseguirem os seus melhores resultados. Ou seja, você deixa o seu objetivo de lado para ajudar os outros a conseguirem os objetivos deles. Esse ano a gente ampliou as metas, agora vai ser 1h30, 1h40, 1h50, 2h e 2h10. Para você se candidatar para uma marcação de ritmo de uma meta, você tem que ter 10 minutos mais rápidos que ela. Por exemplo, se você quer marcar para 1h30, você tem que ter 1h20. Se você quer marcar para 1h40, você tem que ter 1h30, para 2h, 1h50 e assim por diante, entendeu? E o que a Mizuno e o Corrida Noir vão te oferecer em troca de você se oferecer para essa experiência? Inscrição na prova com direito ao kit, claro, um par de tênis Sayonara 2, um shorts Mizuno e uma camiseta especial de marcador de ritmo. É claro que a gente vai dar preferência para quem mora na região metropolitana de São Paulo. Mas caso você seja selecionado e não more por aqui, as despesas de viagem e hospedagem ficarão por sua conta. Para você ser marcador de ritmo oficial ou da Mizuno Half Marathon com o Corrida Noir, você precisa preencher o formulário que está na descrição desse vídeo até o dia 1º de maio. Que daí então você já vai fazer parte da lista de pré-selecionados. A equipe do Corrida Noir vai checar esses dados e é lógico que os selecionados passarão pelo crivo da Mizuno. Os candidatos selecionados serão anunciados no dia 4 de maio. Participe! 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 Participe!